Deus enviou Seu Filho amando Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Eu posso crer o amanhã Porque Ele vive Tem ou não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Terei vitória Irei a glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer Crer no amanhã Porque Ele vive Não há temor Não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer Eu posso crer No amanhã Porque Ele vive Temor no amanhã Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está